Olá a todos e obrigada pela participação. Em uma pesquisa global realizada em 2020, nove de dez investidores de impacto afirmaram que seus portfólios estavam atendendo ou superando suas expectativas de retorno financeiro. Investimentos com foco em ESG cresceram mais nos últimos quatro anos do que em toda uma década. Essa aceleração não se deu somente pelos importantes valores que esses investimentos trazem à sociedade e ao meio ambiente, mas também pelos atraentes setores financeiros. Para conduzir essa discussão tão importante, chamamos Carolina da Costa, Sócia para Inovação e Soluções ESG da Mauá Capital. Obrigada, Carol. Obrigada, Cristiane. Parabéns à BVCAP por esse evento. Um tema que não só cresce importância, mas necessidade também de trazer pessoas experientes para ajudar na ampliação do entendimento do mercado sobre o impacto desse tipo de estratégia de investimento e os benefícios que traz para a sociedade e para os investidores. Então, é interessante o tema desse painel. A gente vai falar de retorno e sustentabilidade, que para quem está imerso no tema, é até um tema superado, né? Já está mais do que comprovado a conexão de retorno com os temas de sustentabilidade e impacto, mas é sempre bom trazer casos concretos e pessoas com experiência e de longa data no assunto, porque nem sempre foi assim, né? Então, a gente vai ter aqui um pouco da visão histórica e da visão de futuro, também recheada por cases concretos de saídas bem-sucedidas, que esses três gestores super experientes aqui nesse painel vão nos trazer. É um prazer para mim mediar essa conversa com três craques, Daniel Izzo, um dos pioneiros no tema de Impact Investment do Brasil. Na verdade, a Vox é pioneira no Brasil, né? Nesse mundo aí de investimento de impacto. O Daniel tem muito para falar do tema. É sócio cofundador da Vox Capital. Desde 2009, né, Daniel? O que hoje parece óbvio, quando ele começou lá atrás, muita gente provavelmente imaginava que ele não estava vendo direito. Hoje ele estava mostrando que foi bem o contrário. Estou com o Aníbal Wadish. Nunca sei se eu pronuncio o seu nome direito, Aníbal. Vamos ficar com o Aníbal. Todo mundo conhece o Aníbal. O Aníbal também é um pioneiro, managing partner e fundador da Jeff Capital Partner. É uma firma global e com um foco temático em soluções climáticas de investimento. Quer dizer, muito para falar, Aníbal. A Jeff é uma referência no mercado em conjugar esses dois temas, que não são a mesma coisa. Acho importante aqui deixar claro o ISD, investimento de impacto. Estão muito correlacionados, mas não são a mesma coisa. E depois a gente vai trazer o Pepe Pan, o sócio da Vint Partner, também responsável pela área de impacto investment, super experiência desde 2003 com pequenas e médias empresas, especialmente no Nordeste, uma área do Brasil que a gente sabe que tem muita oportunidade, muita carência e atualmente está responsável pela gestão do fundo VIR4, que acabaram de captar. O Pepe vai contar para a gente um pouco dessas novidades também. Para a gente aquecer o painel, antes da gente entrar nos cases em si, eu acho que eles trouxeram um material aqui bem interessante para ilustrar essa conversa, eu queria fazer uma rodada aqui de aquecimento, trazendo um pouco a visão de vocês como gestores dessa temática no mercado de investimento. Começando pelo Daniel, que é o pioneiro desse tema no Brasil. Daniel, conta um pouco para a gente como a Vox Capital, como que é a tese de investimento de impacto da Vox Capital? Qual tem sido as maiores barreiras ao longo de toda a sua experiência e como a Vox tem superado e criado o valor nessa temática? Oi, bom dia. Obrigado, Carol, pela introdução, pelas palavras. Prazer estar aqui nesse painel. A Vox é uma gestora pioneira, como a Carol falou, a gente está desde 2009 trazendo o tema e falando sobre investimentos de impacto no Brasil. E desde o começo, a nossa filosofia foi comprovar ou mostrar que a gente estava falando de um modelo de investimento que não tinha trade-off. Então, a maior pergunta, das maiores perguntas, ainda existe, mas quando a gente começou, era o que você vai abrir mão em termos de retorno para ter impacto social. E a gente tinha uma visão, naquela época ainda não provada, ainda muito no feeling, muito na intenção, de que se você trabalhasse para criar soluções que efetivamente estão melhorando a vida das pessoas, isso ia gerar empresas mais robustas, com melhor imagem de marca, com mais lealdade dos clientes, com melhor goodwill geral da sociedade, com mais negócios, e que isso ia refletir em valuation. A gente tinha certeza de que, se você juntasse, trouxesse um impacto tangível para o core business, seja para o serviço ou para o produto que as empresas que você investe estão trazendo, e isso ia, ao longo do tempo, ajudar a melhorar o retorno financeiro, porque o valor que você está entregando para a sociedade, ele ia voltar. Então, a gente começou a investir lá, desde 2009, principalmente em negócios, a gente faz investimentos de venture capital, a gente está falando aí de investimentos de startups, Series A, Series B, principalmente em negócios que estão usando tecnologia para entregar um melhor acesso à população brasileira a serviços básicos, como educação, saúde e serviços financeiros. A escolha desses setores, elas também levam a lógica, em conta a lógica do retorno versus o impacto. O retorno é impacto, na verdade, eu recebi... O pessoal falou, mas por que o Palhau chama retorno versus sustentabilidade? Eu ia ser retorno mais sustentabilidade, e sustentabilidade. Então, assim, não é versus, é e. E a junção disso nesses setores é porque, por um lado, a gente está falando de setores básicos, qualquer um que vive sem acesso bom a esse serviço tem uma pior qualidade de vida. E o brasileiro médio tem um mau acesso a esses serviços, aí não precisa ficar citando dados, mas, sei lá, 40% dos brasileiros adultos ainda são desbancarizados ou tem pouco acesso a serviço bancário. Você tem aí 85% dos brasileiros que não têm acesso a serviços privados de saúde, e quando precisa de um especialista, pega filas aí de meses no serviço público de saúde, etc., etc., etc. Então, são setores que, por um lado, o grosso da população brasileira, o Brasil de verdade, a gente costuma brincar, não tem um acesso legal, mas, por outro lado, são setores que se beneficiam do fato do Brasil ser uma das maiores economias do mundo. Está lá por volta da décima economia, vai, cai, volta, mas é um dos maiores mercados internos do mundo, top 5, top 6, talvez, de mercados internos do mundo. E esses são setores muito grandes em que você tem atividades de fusão e aquisição, você tem abertura de capital, você tem players grandes muito ativos no mercado e fundos, inclusive, maiores de private equity também olhando para esses setores. Então, são setores que, se você fizer um negócio que faz sentido, um negócio que cresce, você tem avenidas de saída, que é sempre uma questão quando a gente fala de venture capital, de investimentos on stage. Então, a gente está investindo nesses setores, vou mostrar mais para frente ainda alguns resultados, alguns cases, mas a gente consegue comprovar, efetivamente, aquilo que a gente acreditava está se materializando, até mais forte. Óbvio que a gente começou em 2009, então, demorou um pouco mais do que a gente sonhava para o negócio virar mainstream, para o tema virar mainstream, mas agora que ele está mais mainstream, a velocidade está, e a profundidade, ele está nos surpreendendo, a ponto de, hoje, a gente poder afirmar que negócios que não se preocupam com os impactos socioambientais deles, seja na cadeia, seja na ponta, através do impacto dos seus produtos e serviços, vão sofrer penalidades nos valuenses. A gente começa a ver isso em alguns casos de abertura de capital na Inglaterra, alguns casos de empresas de capital aberto em outros países. Então, começa a se provar aquela tese de que, sim, se preocupar com o impacto, se preocupar com o que você está causando no mundo, é a melhor forma de fazer negócio. E por isso que eu insisto em dizer que não é uma moda ESG Impacto, é a forma como os negócios vão ser feitos daqui para frente. Concordo plenamente, Daniel. Acho que foi muito bem lembrado, a gente viu alguns IPOs recentes que realmente foram impactados negativamente com o olhar, que eu digo, de novo o patamar moral que a sociedade começa a adquirir. E é assim ao longo da história. A gente é punido pela mal calibragem das variáveis que importam quando a gente está pensando no passado, mas a gente vai ser julgado pelo futuro. Aníbal, acho que vai ser bacana você emendar um pouco a fala do Daniel, dado que a Jeff Capital Partners é uma empresa de atuação global. Então, você pode conciliar um pouco o que você tem visto globalmente com o movimento que você também acompanha no Brasil. E mais interessante ainda, quando você cunhou a Jeff lá atrás, Aníbal, o tema climate, não estava... Quer dizer, obviamente, para que eles acompanham de perto, sempre foi um tema de altíssima relevância para o tema ESG. Mas, certamente, foi um olhar muito visionário de trazer a questão climática para o centro do processo de investimento. Então, conta um pouco para a gente essa visão toda. Traz um pouco do seu aprendizado fora e dentro do Brasil para a gente calibrar um pouco a olhada da Jeff Capital sobre investimentos de impacto e a junção disso com o ESG. Obrigado, Carolina. Eu falaria graças em espanhol. Bom, queria fazer um comentário. Ninguém lembra de meu nome, assim que não te preocupes que você não consiga falar mais. Um pouco nos afirma e um pouco agradeço também sempre estar do lado de meu companheiro de aqui de Panéis Aventuras, Daniel, um grande amigo de toda a vida, Pepe. Obrigado, Beca. Nós, como afirma, temos um foco um pouco mais, é quase que um subset do impacto e nós nos colocamos na parte de Climate Solution e em inglês isso se chama um foco temático. E quero, quizás, usar alguns termos aqui que eu não concordo de trade-off e perguntas em que estamos assumindo coisas que eu não acho que assumimos. Eu acho que, desde o ponto de vista de GF Capital, nós aproveitamos tendências globais tipo mudanças de climate change para procurar soluções. Soluciones que dão retorno e muito retorno para nossos investidores, porque são tendências um pouco que estão acontecendo, como outras tendências. Nós não estamos aqui, em certa forma, resolvendo um problema, mas aceitando um pouco os erros do bem ou mal do capitalismo que temos feito até agora e um pouco aproveitar as novas tendências do mundo, já seja urbanização ou climate change. Então, esse é o foco da firma. Da firma, somos 26 pessoas, um escritório em Índia, um escritório em Estados Unidos e aqui um escritório, aqui somos umas nove pessoas. Temos feito várias coisas aqui no Brasil e aqui agora, mais na frente, vamos falar de alguns casos de estúdio. Nós, não sei como não pensar em climate investment, climate solution, sem pensar no Brasil. não tem, para mim, não tem esse conceito. Então, para mim, eu sou, quizás, mais optimista aqui dos brasileiros, mesmo não sendo brasileiro de nascimento. Eu acho que aqui, para, como aceitando que o climate change é um tema que temos que resolver, uma maneira de resolverlo estando aqui no Brasil. E é um pouco a cultura da firma, ser optimista no sentido de que aceitando que temos esses desafios, como ajudar a resolver esses problemas do ponto de vista de investidor. Completo, completo o pensamento porque quero, quero, quero deixar claro que esta pergunta tem trade-off ou não tem trade-off, eu acho que, não concordo com a pergunta, eu acho que nosso foco, tendo esse foco de climate change ou impacto social, a gente gera até melhorar para nossos investidores. E isso temos demonstrado aqui, podemos até demonstrar com alguns números que somos melhores, melhores que, ou melhores, estamos no benchmark dos top big guys fazendo e generalista. tendo, tendo esse foco, a gente gera retornos um pouco e, e, isso, melhor alfa para todos. Terminando com a firma, aqui, nossos sectores são energia, e, futan agribusiness e urban solutions, esses são os sectores que nos focamos, imagino, obviamente, aqui, todo mundo que está no panel conhece várias das coisas que estamos fazendo, mas, e também muita gente que deve estar escutando, convidei a minha filha a escutar, já sabe, já sabe que é o que estou fazendo e com orgulho, não só quero dar um bom retorno para meus investidores, mas também acompanhar essa nova geração que está pensando em resolver um desafio, que é um desafio que quero ajudar a resolver para meus filhos. Pouco este é meu comentário. E, Pepe, você, com a sua experiência regional, Nordeste, pequenas e médias empresas, esse é um lugar de apoio a investimento de impacto gigante no Brasil, você tem bastante, mais de uma década em investimento de impacto, conta um pouquinho a visão da VINTE e a sua visão, como alguém que já está há bastante tempo no setor e com um olhar regional também no Nordeste, como que vocês têm trabalhado essa tese de investimento de impacto de forma ampla? Obrigado, obrigado, Carolina, obrigado a todos, o Becap, e é um prazer estar com o Aníbal, com o Daniel, com vocês. Assim, a ver, dentro da VINTE é uma casa de investimentos alternativos, já fazendo 10 anos, já não abrimos capital, toda uma história, mas a gente começou na realidade esta jornada em 2012, 2013, que a gente começou a pensar, além de dar bom retorno para nós, para nossos investidores, como podemos fazer coisas também melhores para o mundo, acho que a proposta tan simples como é, dá para fazer as duas coisas juntas de alguma forma, e aí a gente começou a aprender, a entender, e aí de virar signatários do PRI, do Responsible Investment, e começar a entender um pouco mais o que era ESG, e aí começou de uma jornada que foi, por um lado, como 20, como casa, então a gente desde trazer mais diversidade, obviamente, como empresas de serviços, talvez um dos temas mais importantes, até começar a levar práticas de levar práticas de ESG para as empresas investidas em private equity, mas também começando a criar outros produtos, então, em crédito, por exemplo, a gente monta um produto de energias renováveis, junto com BNDES, etc., e especificamente dentro do private equity, a gente tinha feito já desde 2003, de fato, nossa casa anterior, que era pactual, um primeiro fundo para investir em empresas médias no Nordeste, a gente mudou para lá, montamos o primeiro escritório lá de um banco de investimentos, uma história super legal e não foi muito bem. A gente começou a ver e depois, em 2016, retomamos essa estratégia, eu retomé depois de ser executivo de uma empresa, onde a gente, como executivo de uma empresa de cerâmica, como se cresce, vendo, sempre falo, 95% das decisões que a gente tomava quando olhava temas ambientais, sociais, aí como executivo, não tinha trade-off, eram realmente casos muito limitados. E aí retomamos esta ideia de voltar a investir em empresas médias e retomamos aí dado o nordeste, investimos dois fundos lá, montamos um escritório da Vinci lá, e aí a gente deu mais um passo, um pouco nessa temática, mas diria, nesse momento, mais se é a G, que impacto. A gente começou a medir, por iniciativa, não, não era um objetivo, os investidores, impactos que as empresas investidas tinham temas sociais, ambientais e de gobernanza, e a gente viu um impacto brutal. E aí começamos a trabalhar mais nessa dinâmica. E quando a gente decidiu captar um fundo novo, aí a gente decidiu, decidimos dar um passo além disto. e desde o nome, chamando impacto e retorno, mantendo obviamente um foco em dar retorno, mas também, e a gente definiu que era então para este fundo VIR4, porque é o quarto fundo em esta secuencia. Eu acho que o mais importante, falavam no painel anterior, a gente está cansado de escutar o greenwashing, o não sei que washing e tal. Já está velho, especialmente Aníbal, que a gente já não precisa estar prometendo coisas que não vai cumprir, nem prometer coisas para captar dinheiro, vamos a ser claros nesse sentido. Então a gente definiu que é impacto para nós e para este fundo. Algunos falam ah, é double purpose, não me importa, honestamente. Não, não se preocupa. O que sim nos preocupa é dizer, bom, que é o que a gente se propõe. A gente foi na linha de dizer, depois de passar por uma lista de exclusão, uma lista de inclusão, buscar empresas que estiam em regiões menos desenvolvidas, não startups, empresas que já existam, onde capital e ajuda nossa pode fazer uma diferença, trabalhando junto a empreendedores, e vocês veem aí a sequência de definições que fazem estes filtros, para construir juntos, assim como um plano de negócios, um plano de impacto e de esse jeito, ou seja, temas para dentro da companhia e para fora. Mas também poderiam ser empresas que sejam em regiões mais desenvolvidas, basicamente, em Rio e São Paulo, mas que tivessem em seu negócio algum efeito muito grande, com um impacto especialmente social ou ambiental relevante que conseguíssemos medir. Então, assim foi como começamos a trabalhar. Os investidores gostaram desta combinação, é essa, não é, por exemplo, a gente não investe em empresas que foram criadas de cero para solucionar um problema. Tipicamente, não é esse o caso, poderia ser, mas tipicamente não é assim. Então, o que é mais importante para não deixar um mandato claro, objetivo, é isto. e assim estamos fazendo, ou seja, uma evolução de toda esta jornada e aprendendo, não? Tudo isto, são todas, muitas destas coisas em processo de investimento, como estamos medindo, colocar uma agenda de impacto nos conselhos, todas as coisas novas e que estamos comunicando aos cotistas retorno e impacto, muito interessante, e nesta jornada estamos. Muita coisa para aprender, muitos erros a ser cometidos com certeza. E só um comentário adicional sobre trade-off, pergunta clássica de investidores. O único trade-off que sim existe hoje é na hora de escolher investimentos para nós. Ou seja, nós hoje deixamos de olhar empresas boas que em outros critérios, o de retorno, andam muito bem porque não vemos um ângulo de impacto. aí sim tem um trade-off. Agora, minha resposta sempre aos investidores foi, se durante 4 ou 5 anos não conseguimos achar 10 ou 12 empresas que cumpram estes objetivos de retorno e impacto, não é porque não têm, é porque a gente está fazendo um trabalho pésimo. Porque aqui não temos que achar 500 empresas, 1000 empresas, 10 ou 12, com certeza Tecnobrasil. Então, esse trade-off existe, a gente até o mapea hoje 25 ou 30% do nosso pipeline, a gente descarta porque não encontra essa aderência com essa tese e estratégia de impacto, mas aparecem muitas outras e temos que buscar muitas outras. É um pouco o resumo desta jornada. E sobre a captação, só para resumir que é interessante, foi uma combinação, acabou sendo um fundo de um bilhão de reais, 30% captado com investidores de fora e aí basicamente todos DFIs, BID, Proparco, DEG, IFC, etc. BNDES, que é ancora o fundo, Banco do Nordeste, que já nos acompanha desde o primeiro fundo, continua. Aí temos as Nações Unidas, uma galera de DFIs importante e um apoio importante deles, uma parte importante de investidores de pessoas físicas, via distribuição através de uma plataforma, mais de 3.500 investidores de pessoas físicas, famílias, multifamily office e mais ou menos 15% de investidores institucionais, outras fundações. Bem diversificado e que, enfim, gostaram desta combinação em este formato que eu comentava. Perfeito. Já que todo mundo está em total consenso que o tema desse painel é retorno com impacto e sustentabilidade, acho que está todo mundo curioso de conhecer casos concretos. E para essa próxima rodada de conversas, eu gostaria de trazer os nossos panelistas para apresentar os cases bem-sucedidos de saída. mas eu não gostaria que vocês se limitassem só aos cases que vocês vão mostrar. Acho que é importante ter uma noção aqui para o público, dar uma noção para o público de como que está o valuation do portfólio que vocês estão aí gerindo e a gente sabe que nos últimos quatro anos essa curva de valuation de investimento de impacto ela tem se comportado muito diferente do que era há dez anos atrás. Então, eu vou convidá-los a falar dos cases que, sem dúvida, uma estratégia de saída é uma estratégia inquestionável de rentabilização, mas também vocês passarem um pouco o olhar do portfólio de vocês e de expectativas para o futuro. Então, Aníbal, eu vou começar com você, vou pedir para todo mundo olhar para o tempo para a gente ter mais ou menos dez minutos para cada um de vocês. E, Aníbal, acho que tem material para apresentar, né, Aníbal? Fica à vontade. Estão conseguindo ver? Estamos. Bom, é um pouco rápido o que nós fazemos para filtrar aqui nossas oportunidades. Nós temos uma metodologia proprietária de, nós chamamos de Fit Index, que incorpora vários frameworks para analisar as oportunidades. um pouco pegando carona de o que falou falou meu amigo Pepe. Nós, uma vez que identificamos um potencial retorno, tem que passar por um Fit Index. E este Fit Index tem que ser demonstrado não só um filtro, mas também durante o do diligence para demonstrar essas coisas. Este Fit Index incorpora vários temas e é Sustainable Development Goals e outros frameworks do caso. Ao final, o que fazemos é criar um dashboard propietário aqui por oportunidade. Primeiro, nós criamos este dashboard que usamos como debate no Investment Team. Este é o dashboard inicial e depois durante o do diligence vamos afinando ou não e decidir que riscos ou não tomamos desde o ponto de vista de, já seja desde o ponto de vista de Fit Index, também riscos de E&G. Isso nós chamamos de Share Value. uma vez que demonstramos que podemos ou decidimos ou temos certa confiança que podemos obtener os retornos, também queremos ver que podamos medir os retornos, chamemos-los de impacto aqui, nós estamos um pouco mais do lado do climate. Nós só medimos e tem que ser medido o ganho marginal durante o tempo. como medimos o retorno, medimos também o ganho marginal periodicamente. Isso nós chamamos de Share Value. A empresa que eu queria falar, espero que meus outros sócios não fiquem um pouco bravos comigo, é a AGV. A AGV foi um investimento e outra vez vou usar aqui o meu tomo optimista. Nós investimos em maio de 2016 em AGV e em maio de 2016 provavelmente alguns lembram foi o impeachment da DIL. Então, nós aí tínhamos obviamente bastante desafios aí um pouco macro políticos e nós investimos nesse momento com outros amigos da Guinea. Aí o emprestado é um amigo de longa data que trouxe a oportunidade, estudiamos e depois convidamos nossos amigos de Guinea para completar isso. AGV é uma empresa de soluções no supply chain para o sector de saúde, 80% a 85% de market share na área de saúde animal e entre entre os top 3 do supply chain da área de saúde humana. quando entramos na empresa nós fizemos vários trabalhos aí entre eles fizemos um plano extenso, contratamos aí uns consultores operacionais para o nome Porch, uma empresa consultora que foi um spin-off da Porch, da empresa Porch, que é a gente ao redor do mundo e eles nos ajudaram a implementar vários processos de Lean onde basicamente fizemos vários temas de eficiência operacional, melhor uso do warehouse, melhor uso da malha da logística, isso foi um trabalho que começamos e demorou uns dois, três anos, isso foi parte do 100-day plan que a gente implementou, teníamos que contratar e melhorar todas as operações e dividimos a empresa em dois, a empresa tinha outra unidade que não se dedicava à saúde e aí fizemos um completo espinal da divisão da GV, então, efetivamente, criamos duas empresas, uma 100% dedicada à saúde e outra o que se chama em inglês FMCG, Fast Moving Consumer Product, aí dividimos e nós consideramos que poderíamos capturar certo múltiplo aí e depois criamos um comitê de IEG que se reunia periódicamente IEG não só para implementar políticas sino para medir que as políticas sejam cumpridas periódicamente, como falo, de pessoas usando capacetes, fazendo sampling até medir temas de quanto estamos ajudando com eficiência da malha de transporte quanto estamos ajudando em termos de CO2 e esta empresa se alinha muito obviamente na área de saúde, mas também em temas de como ajudamos a reduzir CO2 fazendo eficientes as operações. não sei se falei demasiado Carolina, mas termino falando dizendo que entramos em maio de 2016, fizemos um split mais ou menos terminou dois anos depois, começamos um processo de venda em 2019, fizemos um trabalho vamos dizer de um private equity, crescemos para evitar 60, 70% mais do que quando nós entramos e dividimos a empresa em dois, o que nos ajudou a obtener um multiple expansion, expansão de múltiplo e criamos todos esses processos de EG que nesse momento a Tamizoso me disse você que está falando Aníbal EG não agrega valor demonstrei não sei quanto isso foi capturado no múltiplo mas o comprador foi um grupo entre vários que participaram no processo um grupo mexicano que não estamos vendendo cada unidade separada um grupo mexicano que agora somos muito amigos tem um braço de logística terminou comprando a empresa e o agregado foi em cima de 40% para todos para nós como investidores então um pouco termino falando que isso criou uma força amistade definitivamente entre nós como investidores porque vão ser amigos nas aventuras boas mas também nos colocou um pouco no meio do das conversas AIG agora podemos demonstrar que não só mide riscos mas na hora da saída os potenciales estratégicos valoram isso porque veem que eles otorgam valor a isso nós entramos com um quando compramos compramos um single digit no meio do single digit e vendimos um pouco a double digit esta transação estamos muito orgulhosos desse caso estúdio e muito orgulhosos de meus amigos que participaram nesta aventura dentro de AGV espero que me estejam explicando excelente Aníbal queria passar para o Pepe falar apresentar o case do da AFC ambiental trabalha com economia circular reciclagem é um case super interessante então Pepe é contigo Obrigado Carolina vou tentar medir o tempo aqui para vocês entenderem a ver se está pasando isso aí foi AFC foi um investimento dentro do fundo 3 do fundo focado no nordeste um fundo que fizemos seis investimentos e AFC foi a última saída foi um fundo que começou em comenzamos a investir final del 17 AFC foi realizada em março do ano 20 de 2020 O fundo em geral está comentava de dar um panorama geral também este não era um fundo focado no impacto era um fundo que existe esse componente que comenté o fundo 3 que tinha um componente de SG forte pelo tipo de investimentos na região etc 100% focado no nordeste um fundo que estava marcado com uma taxa de retorno mais ou menos de 28% interessante empresas medias do nordeste pouco tempo em mais ou menos dois anos e pouco vendimos três companhias e já devolvimos mais ou menos 60% do capital investido aos investidores a gente tem ainda três companhias no portfolio AFC foi um caso interessante porque AFC é uma empresa bem dentro de nossos principios uma empresa média dos empreendedores que gostávamos muito focada em gestão de resíduos líquidos e sólidos 100% clientes privados realmente trabalhando muito com reciclagem trazendo bastante tecnologia e eles queriam capital para crescer regionalmente e para trazer também mais tecnologia em um mundo em um setor absolutamente em geral pouco profissionalizado muita empresa fazendo transporte mais puro negócio de logística sem nada reciclagem e quando a gente junto com os empreendedores digamos o que estava acontecendo na Europa e Estados Unidos especialmente do ponto de vista de trazer tecnologia para reciclagem aqui há um espaço enorme e potencialmente mais ainda no nordeste duas pessoas de 35 45 anos todo o pique toda a vontade e foi uma longa negociação a gente investiu 24 de março de 2020 ou seja bem-vindo a pandemia e acabamos de investir e fizemos um investimento também isso é interessante mesmo particular porque foi uma dívida com um equity com um kicker e tínhamos uma ação que nos dava toda a governança e o controle por que este investimento foi feito assim paradójico porque a gente tinha muita preocupação com a saída a quem vamos a vender este negocio quando todos estes prestadores de serviço de reciclagem etc no Brasil a gente tem pouquíssimos casos e não vem sucedidos de estrangeiros chegando no Brasil e as empresas brasileiras ainda não viamos ninguém com chance de comprar alguma com capacidade de capital etc para consolidar investimos pegamos a pandemia mas aí também nos ajudou que atendiam mais de 300 clientes em vários segmentos alguns iban bem outros mal na média conseguimos crescer a receita durante 2020 cresceu mais de 40% e vida mais que quadruplicamos fizemos em poucos meses duas adquisições para Paraíba e Rio Grande do Norte no mesmo sector compramos duas companhias pequenas ajudou no crescimento e o mais sorprendente de tudo tipo seis meses depois de investir veio Ambipar nos procurando porque estavam vendo que fazer no nordeste como crescer no nordeste e tinham gostado de escutar o que estava fazendo a FEC não tínhamos interesse de continuar mas na negociação claramente Ambipar queria ter controle e a gente tinha uma governança que acabava não sendo interessante para nós então Ambipar faz um aporte compra 60% e os empreendedores continuam tocando negocio hoje eles não só apostaram no negocio sino também nos empreendedores o que é uma satisfação enorme porque eles vão continuar hoje são as pessoas de Ambipar que tocam essa operação tem ainda 40% da companhia e tem condições de sair eventualmente mais na frente o negocio que nos deu claro num prazo curto uma TIR muito alta fez 1.7 vezes o capital investido em 10 meses mais de 75% de retorno talvez uma combinação de um setor um pouco como resumo seguindo nossos princípios pelo lado retorno um mercado atractivo um negócio de qualidade bons empreendedores muito forte em tema de CG obviamente buscar talvez o player mesmo sendo relativamente pequeno no nordeste que podia ser o pé para eles para crescer na região e com o management em quem a gente tinha aportado nesta companhia esta foi a história da EFC e uma história importante mostrando a diversidade dos tipos de investimento incluindo o modelo de dívida com o Equity Kicker que mostra que tem um panorama amplo de modelos de investimento possível nesse mercado exatamente a dívida muito mais pensada por uma preocupação com a saída o que acabou sendo a saída mais rápida de toda nossa história isso mais insólito mas a gente tinha que pensar dessa forma porque é um segmento que ainda é muito fragmentado gostamos muito mas temos que buscar alternativas via estrutura também acabou dando muito certo também e Daniel deixei você por último para você falar da TEN e ao mesmo tempo já conecto um pouco a gente caminhando para o encerramento depois eu reforço a mensagem com a Nibel com o Peppa dá uma visão de futuro também do seu portfólio para onde ele está indo o que você tem visto como tendência então com vocês o caso da TEN da Vox Capital obrigado Carol deixa eu passar aqui dividir minha tela apareceu hein sim né apareceu vou colocar apresentar bom esse foi um case que ele começa em 2015 a gente investiu uma saída do final de 2017 então cerca de três anos que a gente ficou com a empresa só que isso trazer esse slide não para entrar em detalhes de como a gente faz nossa análise de investimento mas mais para mostrar que para a gente a tese o impacto ele parte desde a tese de investimento né então quando a gente olha aqui nas ODS que a gente consegue identificar que as empresas do portfólio do fundo 1 e do nosso fundo 2 impactam a gente começa a olhar a partir dessa tese quais são as empresas que passam a ser interessantes né então aqui a TEM é um caso que a gente coloca em saúde e bem-estar o ODS 3 então uma vez identificada a empresa que pode estar ajudando essa em algum aspecto dessa ODS a gente junto com os empreendedores cria uma teoria de mudança para essas empresas isso faz com que a gente tome a decisão ou não de investir na empresa então além de toda a análise como um fundo de venture capital que está olhando uma startup capacidade de escala time empreendedor tamanho de mercado inovação a gente olha também qual o impacto e como que esse impacto vai ser trazido principalmente para a população de baixa renda para levar acesso a produtos e serviços de qualidade para a população de média e baixa renda do Brasil então a TEM se encaixa nessa lógica e a TEM era um a TEM é uma empresa que existe tem crescido bastante mesmo depois da nossa saída é um cartão pré-pago que dá acesso a descontos em serviços de saúde então quando a TEM começou ele tinha acesso a exames e consultas e descontos em farmácia e foi uma sacada muito inteligente dos fundadores o que eles fizeram eles fizeram acordos com médicos e com laboratórios como se eles fossem um plano de saúde então eles batiam na porta dos hospitais dos laboratórios dos consultórios e faziam acordos como um plano de saúde normal faria só que ao invés de cobrar uma mensalidade depois a pessoa aí usando e quem paga é a TEM na verdade a TEM criou um cartão pré-pago que dava para as famílias que disponibilizava para as famílias e as famílias quando usavam o serviço elas usavam esse cartão para pagar e pagavam o preço que um plano de saúde paga nesses serviços privados isso quer dizer que em exames muitas vezes você conseguia coisa de 80% de desconto sobre o preço de face em consulta também coisa de 70% ou 80% isso em comparação com o serviço privado mas quando você vai para o serviço público o serviço público de saúde ele não é um serviço público de saúde ruim mas ele tem um desafio muito grande quando você no atendimento de segunda segundo nível que a gente chama que é quando você precisa de um especialista então muitas vezes a gente tem casos como aqui nesse caso do Getúlio que precisava de um fisioterapeuta precisava de de um atendimento mais especializado ele ficou quatro meses esperando na fila do SUS e não era atendido então quando você olha para o para o setor público você consegue através do acesso mais barato mais fácil para o serviço privado dar conta de ajudar pessoas que normalmente não tem acesso a esses serviços de qualidade por aí então a gente viu essa possibilidade na nossa tese dar acesso de qualidade de saúde ou complementar a oferta do SUS é muito importante a gente tem só para relembrar os dados aí menos de 80% da população menos de 20% da população brasileira com acesso a seguro saúde ou capacidade de pagar por um serviço privado de saúde então é uma solução que fazia muito sentido para o Brasil ao longo do tempo do nosso trabalho com eles em 2017 na saída eles chegaram a ter 135 mil cartões então 135 mil famílias ao redor do Brasil usando então o cartãozinho ele cobrava mensalidade se eu não me engano na época era coisa de 24 e 90 e você podia usar para uma família de até 5 pessoas então você tinha 135 mil cartões ativos 15 mil unidades aí unidades a gente fala desde postos de saúde médico laboratório isso em todo o território brasileiro e quem usava o cartão chegava a ter economias aí de 450 reais por ano aí em serviços de saúde vamos lá falar do Brasil real né classe C no Brasil isso é uma informação que a gente às vezes não faz as contas mas o classe C mais no Brasil é coisa de 3.500 4.000 reais dependendo do critério que você olhar para considerar classe A é mais de 6.500 reais então famílias que ganham mais de 6.500 reais por mês são classe A no Brasil você só tem 6% das famílias que ganham mais do que 6.500 reais então a gente está falando aí de gente que para tudo para comer para saúde para educação para transporte para diversão ganha coisa de 30 35 40 reais por dia então é uma economia aí que você consegue economizar quase 40 reais por mês uma coisa bastante significativa então a gente via um impacto bastante interessante o que a gente achava que faltava porque o que a gente queria era ter uma solução que efetivamente pudesse ser uma alternativa full service para um plano de saúde mas a gente não tinha serviço hospitalar uma coisa importante que o plano de saúde oferece é um serviço hospitalar então o movimento ele foi muito interessante porque a gente começou a procurar alternativas para dar seguro seguro hospitalar para dar essa condição de efetivamente o serviço da TEM poder substituir 100% o plano de saúde aí a gente brincava na Vox que ia ser de classe A até Z porque eu queria substituir meu plano de saúde por um cartão que me desse essa autonomia que a TEM tem quando a gente foi atrás desse serviço a gente se deparou com uma seguradora a Generali que na verdade ofereceu a melhoria do serviço de saúde mas também acabou levando a empresa junto a gente a oferta muito interessante a gente quer agregar isso mas a gente queria ter uma participação maior e ofereceu e a gente fez essa saída na época a gente chamou e efetivamente foi o primeiro caso de investimento de impacto saída de investimento de impacto bem sucedido no Brasil isso foi 2017 a gente deu aí uma TIR de 26% em 3 anos de investimento quase coisa de 2 vezes o valor inicial investido e a gente chama de bem sucedido não só porque deu uma TIR interessante mas também porque a gente conseguiu não só manter mas melhorar o impacto do serviço depois da nossa saída então a entrada da Generali então muita gente isso é uma outra pergunta bastante comum quando a gente fala de impacto e a saída como é que se garante o impacto depois da saída o fato é que depende como você sai nesse caso na TEN a Generali não só manteve os serviços anteriores como adicionou esse esse componente extra que melhorou o serviço então hoje hoje tem parceria com diversas grandes empresas começaram fazendo cartões em parceria com o Varejo tinha o cartão da TEN do Uber para os motores do Uber tinha o cartão da TEN para Colombo para os clientes da Colombo e hoje eles foram expandindo essas parcerias com esse serviço maior então quando a gente fala para a Vox quando a gente fala de sucesso numa saída de investimentos de impacto não só é a TIR que obviamente é super importante a gente tem que retornar tem que deixar nossos investidores felizes para que eles voltem mas também a manutenção desse serviço do legado que esse serviço deixa no país um outro exemplo do portfólio do Fundo 1 um colega da TEN é a Magna Med a Magna Med é uma empresa que a gente ainda está com ela mas é uma empresa de respirador pulmonar o maior produtor de respirador pulmonar da América Latina e um dado muito interessante da pandemia a Magna Med serviu coisa de 80% dos respiradores tanto no setor público quanto no setor privado infelizmente a demanda ainda está muito alta só para informar mas o fato é que os países que não tinham um produtor local de respirador pulmonar ficaram no fim da fila então no caso da Magna Med o que aconteceu o Ministério da Saúde e acho que eles agiram corretamente eles confiscaram toda a produção então a Magna Med não podia vender para outros países os respiradores antes de servir o mercado nacional então você imagina assim independente da TIR que a gente tiver na saída da Magna Med a gente já inclusive já repagou o principal da Magna Med com alguma sobra é um fundo que deixa um legado de se não tivesse uma Magna Med no Brasil se não tivesse um investimento lá no Series B em 2015 talvez a gente estivesse indo numa situação ainda pior na pandemia e agora falando para cima e já para terminar para frente isso foi fundo 1 agora a gente que em 2016 começou o fundo 2 que está agora na metade da vida dele com 5 anos e o fundo 2 está apresentando um retorno de 72% ao ano a gente foi comparar com alguns benchmarks está coisa de 50% em dólar então ele coloca a gente entre os 10% melhores fundos de venture capital do mundo não fundos de impacto fundos de venture capital do mundo na safra 2017 quando a gente começou os investimentos muito graças a 3 empresas duas uma de educação uma de serviços financeiros e outra de duas de serviços financeiros e uma de educação para saúde que vem crescendo coisa de duas vezes três vezes ao ano e agora o fundo começa a entrar na janela de liquidez nesse evento ano que vem a gente vai poder falar de outras saídas a partir desse fundo 2 mas o que eu queria mostrar mais do que qualquer coisa é que a gente começa a ver aqui negócios que estão usando tecnologia para atender o Brasil de verdade por exemplo no caso de educação para saúde a gente está tem clientes de mais de 5 mil cidades do Brasil quase o Brasil virtualmente o Brasil inteiro no serviço de fintech que é uma correspondente bancário mobile a gente tem agentes que fazem com que as pessoas possam pagar sua conta recarregar seu celular com eles em mais de 2.500 cidades do Brasil enquanto você tem agência bancária e caixa eletrônica em 800 cidades no Brasil então você vê que atender o Brasilzão com tecnologia com serviços básicos vai dar retornos desproporcionais e a gente começa a provar estou muito feliz de começar a provar isso a partir do fundo principalmente a partir do fundo 2 mas já desde o fundo 1 lá atrás para isso obrigado Carol apresentação super importante para a gente encaminhar aqui para o encerramento acho que o que esse painel falou de maneira consistente é que a oportunidade mora acima de tudo o Pepe falou o trade-off está no que escolher é na originação no entendimento profundo de Brasil de onde estão as oportunidades a gente sabe que a crise vai fragilizar muitos extratos da população em temas como saúde educação logística gestão de resíduos como vocês trouxeram os cases a importância desse mandato claro junto aos investidores não só do ponto de vista de negócio a tese de negócio mas a tese de mensuração de avaliação ao longo do tempo não basta dizer que é tem que mensurar que é e acho que os cases são mais do que demonstração clara das oportunidades que existem nesse mundo de investimento de impacto de enfoque temático da conciliação desses temas também com o ESG então estou aqui vendo aqui o pessoal da ABVCAP cobrando o horário mas só para a gente dar uma última palavra Pepe e Aníbal vocês conseguem falar que em 30 segundos cada um são final remarks aqui para o pessoal e agradecendo já todo mundo Daniel Pepe Aníbal pelas aulas aqui que a gente teve hoje agradeço todos um pouco mensagem de optimismo porque o que nós fazemos dá retornos e provavelmente mais retornos que da concorrência obrigado Pepe e obrigado Daniel como sempre obrigado para você Carolina embora nunca lembra meu nome Obrigado a todos também Carolina Bebecap e todos é um prazer aqui vejo mais amigos no próximo painel isso aqui é uma mensagem que isso para todos é uma jornada um processo onde estamos aprendendo a mim me preocupa menos quando escuto como é que não é é é importante ser claro e consistente e é isso que cada um quer entregar e como a gente está vivendo isso e se obviamente vamos cometer erros e estamos todos aqui aprendendo mas tem muita coisa para fazer Daniel rapidinho seu final remark é isso obrigado e eu brinco que também eu gosto de deixar uma provocação que eu acho que de novo falar que não é uma moda é uma tendência e se a gente olhar para frente investir sem se preocupar com o impacto dos seus investimentos vai ser tão fora de moda quanto jogar lixo na rua fumar dentro de avião e lugares fechados é o jeito que as coisas vão ser feitas daqui para frente porque a gente precisa fazer isso porque o mundo precisa e porque os retornos vão ser cada vez melhores é isso é isso pessoal obrigada pela atenção e mais uma vez Aníbal que eu só não sei pronunciar o nome o Pepe Daniel foi um prazer estar com vocês aprendi muito obrigado obrigado obrigada Carol obrigada Daniel Pepe Aníbal pela discussão a gente agradece também a todo mundo que ficou conosco até agora a gente vai fazer uma pausa breve e regressamos às 13h20 horário de Brasília com a nossa última sessão do dia que vai falar sobre como diferenciar investimentos ISG de investimentos de impacto voltamos em poucos minutos até breve Tchau